Muito bem, uma vez falado sobre isso, uma outra situação que também é de suma importância é o fato de nós encontrarmos, eventualmente, pacientes que depois de dois, três anos retornam falando doutor, comecei a ter as dores novamente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é óbvio que falar na primeira pessoa é muito fácil para isso a gente coloca nas nossas publicações inúmeros depoimentos que eu tenho inclusive guardados para poder colocar muito mais desse tanto que eu já publiquei nas minhas redes sociais de pacientes dizendo como que acabou o tratamento e como que se sentiu através desse tratamento um resultado que melhorou a qualidade de vida então se você trabalha muito bem essa condição de tomar, fazer a pessoa tomar cuidado para que não volte todos os sinais e sintomas de DTM cabe a você essa condição de alertar o paciente porque nos cursos ou eventualmente aqui na clínica também nós encontramos pacientes que fizeram tratamento saíram daqui felizes há uns dois, três anos atrás e começaram a desenvolver uma característica emocional porque na vida da gente muitas situações que aconteciam há dois, três anos atrás talvez hoje esteja muito pior ou muito melhor se eu disser para você que muito melhor a possibilidade de ter uma DTM é mínima mas se tiver pior emocionalmente falando a possibilidade é muito grande imaginando que depois que a pessoa terminou o tratamento está feliz da vida a capacidade adaptativa dela de aceitar algumas imperfeições na própria oclusão a paciente terminou o tratamento e falou assim doutor a minha mordida está um pouquinho diferente o senhor vai fazer um ajuste? eu falo não vamos fazer uma retirada do aparelho porque você não nasceu com o aparelho o meu tratamento ele tem início, meio e fim e o fim significa remover o aparelho pelo menos durante o dia então esse paciente fala assim a minha mordida está um pouquinho errada e eu falo assim vamos tentar tirar o aparelho sem nada fazer na tua mordida porque a tua capacidade adaptativa agora está bem melhor do que há três meses atrás aí eu vou tirando a placa vou tirando, vou tirando, vou tirando e depois que o paciente não está usando mais a placa ele retorna para a clínica para me dizer como ele está e se ele disser doutor estou super bem daí eu falo e aquela sua mordida? não sinto nada não sinto nada está tudo bem? tudo bem olha, está tranquilo não precisa mexer mesmo na minha boca como nós estávamos como o senhor pensou isso significa dizer o que? que a paciente estava no final do tratamento no final do tratamento muito próxima de uma relação cêntrica ou numa relação cêntrica e depois que eu fui tirando a placa fui tirando a placa tirando a placa depois de um mês ela já sem a placa ela voltou para a sua oclusão habitual voltou para a sua oclusão habitual ah, mas então agora vai dar DTM? não, porque a capacidade adaptativa antes dela era bem pequenininha e no final do tratamento a capacidade adaptativa é grande por quê? porque você melhorou o emocional do paciente e se você melhora o emocional do paciente aquelas pequenas imperfeições na oclusão passaram despercebidas no momento da retirada se você mê Pan's ou 기asião que eu percorriu do paciente e você mora lá você mesmoear o mente obrigado eu percorrei